N.T. Lomitzi, entendeu ou não entendeu? Iurissal, divulgações Atenção ficou dobrada Paga pra cor que tem a casa Eu falei pra salada Na careja ela viu a meiota Não falei não sou nada Aí que ela se peixou Aí que ela se peixou Meu moleque, melhor de idade Que do ano que nunca acabou Aí que ela se peixou Aí que ela se peixou Meu moleque, melhor de idade Eu tô mancha que não anda essa louça N.T. Lomitzi, entendeu ou não entendeu? Iurissal, divulgações Eu tava sentado na dinheira de casa Tranquilo sem fazer nada Foi aí que passou a matrata É mais hora da que eu pra nada Mas comigo não queria nada Foi aí que lanceu sua mata Atenção ficou dobrada Paga pra cor que tem a casa Eu falei pra salada Na careja ela viu a meiota Não falei não sou nada Aí que ela se peixou Aí que ela se peixou Meu moleque, melhor de idade Que do ano que nunca acabou Aí que ela se peixou Aí que ela se peixou Meu moleque, melhor de idade Eu tô mancha que não anda essa louça Eu tô mancha que não anda essa louça Eu tô mancha que é a minha amor Eu tô mancha que não anda essa louça Ela se peixou Eu tô mancha que não fica Eu tô mancha que não vai